Os ingressos para a partida contra o Penharol neste final de semana já estão à disposição, já estão à venda. O jogo acontece no sábado, 8 horas da noite. Então o torcedor que vai, com certeza, com o Pedro Campo, vai poder acompanhar o internacional entre as duas equipes que rola a partida às 8 horas deste sábado. Repito, Penharol chegando em Franca, muito provavelmente ali por volta de quinta para sexta-feira. E essa grande partida, portanto, o bicho começa a pegar com os ingressos a partir das 11h59 da noite de hoje. Bom, arquibancada R$ 20,00, numerada R$ 40,00, vai ser uma partida em tanto. E depois, a partir do dia 9, aí tem um acréscimo, o ingresso vai custar R$ 30,00, a numerada R$ 60,00. São os valores promocionais, portanto, para o jogo deste sábado, 8 da noite. O Sérgio Franca, basquetebol, buscando a segunda vitória e a classificação para o Final Four nesta importante competição internacional.